Ok. Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão, desta vez é a sessão número 40, a quadragésima sessão, em que o Pedro Reis nos vai dar uma apresentação e uma demonstração dos golos do Power BI. E eu sobre este tema, pessoalmente, Pedro, a única coisa que eu sei é que as coisas têm que ficar bem montadas para que depois se chegue a alguma conclusão boa, mas algo me diz que vais passar por todos esses pontos. Muito rapidamente, apenas recordar que temos um conjunto de canais pelos quais vocês nos podem contactar e ter acesso aos nossos materiais. As sessões, habitualmente, estão disponíveis no YouTube. O canal do WhatsApp, como vocês sabem, é um canal onde vocês podem colocar questões e podem partilhar links que considerem interessantes. No GitHub, quando há algum código, e mesmo penso que as próprias apresentações em PowerPoint são também lá partilhadas. E o canal do Meetup, obviamente, como forma de vos mostrar a calendarização das sessões em conjunto com o LinkedIn. Nós temos aqui, como sempre, convidamos novos participantes e novos voluntários a aparecerem. Podem fazer uso deste link, que é o tinyurl.com.br Power BI PT Meetup Speakers. Mas há um outro slide que é mais importante de vos mostrar. E eu vou mostrar aqui rapidamente. Que é aqui. Portanto, nós temos agora uma nova página no Sessionize, aonde vocês podem fazer login, por exemplo, com a vossa conta do Gmail. Colocam uma descrição para a sessão, uma descrição, em que linguagem é que pretendem apresentar. Qual é a duração em que pretendem que a mesma tenha. Mais aqui abaixo, vocês podem selecionar uma das datas. Vejam que tem a data, a hora e o local. Se é online, se é em Lisboa ou se é no Porto. Podem adicionar os co-speakers. Colocam aqui o visto e submetem. E depois, naturalmente, daremos seguimento às sessões que vocês nos queiram apresentar. Caso tenham medo por acharem que não é suficientemente boa. Não, muito provavelmente será sempre suficientemente boa. Nós tivemos uns colegas agora há poucas sessões que nos apresentaram uma demonstração que eles estavam muito preocupados se iria ser muito interessante ou não, ou muito útil ou não, entre a Azur e Power BI. E a mim pareceu-me que foi uma sessão francamente útil como forma de introdução ao Azur com o Power BI. Dessa forma, e antes de passar ao Pedro, apenas vos referir que no final vão ter a possibilidade, eu vou partilhar o link para que vocês introduzam o vosso feedback e a vossa avaliação da sessão e pedimos o favor que vocês nos dessem esta informação. Ok? Pedro, partilhas a tua sessão por cima? Partilho, Ricardo. Obrigado. E obrigado também por partilhares aí o nosso novo form aí da comunidade. É isso mesmo. Seria espetacular ter mais pessoas aí da comunidade com sessões. Partilhem. É super simples de se meterem às sessões. E também nós, como membros da comunidade, ajudamos também a fazer acontecer, e mesmo na preparação e tudo, para que tenhamos um conteúdo mais rico e também mais exclusivo, não é? De sermos uma comunidade que partilha uns com os outros. Ora, bem-vindos então aqui a esta sessão sobre Power BI Goals. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Vocês confirmam-me já. Aliás, vou parar, quero partilhar o ecrã todo, porque eu vou partilhar aqui várias coisas. Deixa eu fazer aqui. Screen inteiro. Ok. Ok. Confira-me, por favor, Ricardo. Está o ecrã do PowerPoint? Está. Ok, perfeito. Não está maximizado. Ainda não maximizaste, bem-vindos? Não está. Já maximizei. Então deixa-me colocar outra vez. É o outro. Ok. Exato. Perfeito. Já agora, Pedro, permita-me só acrescentar uma coisa. O nosso Pedro Rei está duplamente de parabéns. Porque agora, além de ser MVP, é um MDF, e eu passo a explicar. Ele é MVP agora, desde há relativamente pouco tempo. Parabéns, Pedro. Isto não estava combinado. E é também um MDF. O Pedro não sabe o que é que é isto, mas vai rapidamente perceber, porque é um mudador de fraldas. porque agora tem uma nova atividade a meio da noite. Pedro, duplamente parabéns. Obrigado, Ricardo. Olha, e obrigado também pelos parabéns e pela vossa ajuda. Pronto, isto foi um nice to have ter recebido o prémio do MVP, mas foi também por causa de estarmos a trabalhar juntos para crescer a comunidade e várias vezes dar a cara e estar sempre aqui a puxar para que venham mais pessoas, venham também aqui partilhar na comunidade. Por isso, obrigado a todos, também não tinha conseguido se não fossem vocês. E agora, a minha obrigação é, se tiver aí algumas notícias privilegiadas e tudo, desde que eu possa divulgar, também trazeria o mais rápido possível para a comunidade. Podem contar comigo também para isso. A parte do mudador de fraldas, tem sido um bocadinho difícil de dormir, por isso peço desculpa também aquele lapso de ter enviado um e-mail a dizer que o Meetup era no dia 12, quando estava marcado para o dia 13. Eu sei que pode ter gerado alguma confusão para alguns, mas desculpem, foram as poucas horas de sono, tem sido difícil estar a gerir das coisas, mas o país precisa de mais bebés para pagarem as nossas reformas, não é? Sim, e tu para o ano podes continuar a dormir, portanto, não é problema. Tenho tempo, tenho tempo, bom dia, exatamente. Ora então, esta sessão, Power BI Goals, The Ultimate Piece for Top Management. O meu nome é Pedro Reis, vou ser o vosso speaker hoje. Mas porquê esta sessão? Porque, efetivamente, esta é uma feature que já existe há algum tempo, há cerca de um ano, ainda não foi muito divulgada, não existem muitas sessões sobre isto e as que existem e começam a existir, são muito focadas sempre nos mesmos aspectos, ou seja, mostram o que já está na própria documentação do Power BI Goals e acho que há mais um ou outro aspecto que é interessante de partilhar convosco, que eu vou tentar fazer aqui um bocadinho mais um Deep Dive e mencionar algumas partes técnicas que possam ser interessantes também para vocês e fazer assim a sessão seja um pouco diferenciada. Sobre a minha, sou Data Team Leader da equipa Tecnologia e Transformação na TICS, temos um squad grande que desenvolve Big Data e muito Power BI. Sou MVP, como o Ricardo disse, desde este mês, muito obrigado a todos que me ajudaram também, que me apoiaram. Obrigado ao Romano pela nomeação, também não tinha conseguido se fazê-lo e obrigado a vocês todos e sou um dos fundadores aqui desta comunidade, uma coisa que me dá muito prazer e muito orgulho e que quero continuar a fazer convosco durante muitos mais anos se tudo correr bem. Tenho aí os meus contactos, e-mail, LinkedIn, blog e o meu sessionize, portanto qualquer coisa estou disponível também para conversarmos e para falarmos qualquer coisa que seja relacionada com a vossa carreira, com o Power BI e com outras coisas. Quais é que são os objetivos da sessão? A primeira coisa é explicar-vos porque é que o Power BI Goals ou Power BI Scorecards, porque é que interessa, qual é que é a relevância. Fazer um pequeno guia de step-by-step de como é que vocês podem montar o vosso primeiro Power BI Scorecard. Algumas considerações relativamente a construir um Scorecard, o que é que devemos ter em mente, tanto na parte dos relatórios que vão suportar o Scorecard, como depois ao construir o Scorecard. E um pequeno guia de estratégia em termos de implementação, porque isto é uma ferramenta de top management e então não conseguimos muitas vezes fazer o bottom-up, mas conseguimos fazer o top-down para a implementação do Scorecard. Mas já vamos a isso. Em mais detalhe, na agenda vamos falar de várias coisas. Quero-vos falar então da diferença entre um report ou um dashboard em Scorecard, num primeiro ponto. Depois vamos falar então do setup do Scorecard, as considerações vamos falar desde que permissões é que são necessárias, que tipo de workspace é que é necessário, o que é que é o dataset que está por trás do Scorecard, as permissões, licenciamento, como é que devemos usar os cartões. Tem aqui, tem muito detalhe aqui, mas é só para vocês quando revisitarem este slide no final, lembrarem-se que falamos destas coisas todas e se até depois mais tarde quiserem ver o vídeo e ver um outro detalhe, vocês assim vão ter a oportunidade também. Mas vou tentar falar de tudo isto durante a nossa sessão de hoje. Primeira coisa então, porquê que Scorecards interessam? Bom, uma coisa que eu já vi muito no curso dos últimos anos da minha carreira é, em primeiro lugar, já existia alguma confusão entre qual é a diferença entre um report e um dashboard. E agora ainda juntamos aqui um terceiro elemento, que é o Scorecard. Então, a primeira coisa que eu costumo ver é mesmo, uma coisa é, na indústria global e em data e em analytics, o que é que é um report, o que é que é um dashboard e o que é que é um scorecard. E outra coisa é, o que é que é a definição dentro do Power BI do que é que é um Power BI report e o que é que é um Power BI dashboard, ok? Os artefatos em si. Pronto, falando em termos de, vamos falar em termos da indústria, porque o que é que é um report e o que é que é um dashboard. E vocês, por exemplo, têm aqui uma imagem do que é que é um report. E se vocês vissem isto, se calhar identificariam como um report. Têm aqui outra imagem que se eu pedisse para vocês classificarem mais um report e um dashboard, vocês olhariam e diziam que é um dashboard. E outra imagem aqui, que na realidade parece uma folha de Excel, mas é um scorecard. E vocês diriam que era um scorecard. Mas porquê? O que é que está por trás deste tipo de classificação? É isso que eu quero tentar ajudar a esclarecer. A primeira coisa, então, a primeira imagem que vocês viram e que eu mencionei que é um report é porque a definição, uma definição comum de report é um documento que apresenta a informação num formato organizado e específico para uma determinada audiência e propósito. Isso quer dizer que pode ser mais gráfico ou menos gráfico. Vocês já várias vezes viram o relatório, não é? O report, e se calhar não tinha nenhum gráfico. Enquanto já viram outros que têm tantos gráficos e são tão visuais que acabam de parecer que é um dashboard ou mesmo podem ser classificados um dashboard. Então, qual é que pode ser a diferença entre um tal relatório e o dashboard? Pronto. Pensem no report, então, documento que apresenta a informação num formato organizado para uma determinada audiência e propósito. Um dashboard, por sua vez, é um display visual dos vossos dados que quer permitir uma análise, o que se chama at-a-glance, que é olhar para ele muito sinteticamente e conseguir inferir informação a partir desse dashboard. E, então, têm aqui uma definição também. Qual é que é, então, a diferença entre o report e o dashboard? Pensem-me, por exemplo, se tem várias páginas. O que é que é? Um relatório ou um dashboard? É um relatório, não é? Se tem uma componente visual, qual é que é? Não sabemos. Portanto, um relatório pode ter vários visuais, não é? Como um dashboard também pode. Mas se for bastante sintético, como este exemplo que vocês estão a ver aqui, e tiver KPIs que se chamam High Level, e for sintético, e vocês querem olhar para ele e rapidamente inferir alguma informação, sem terem que fazer uma análise exploratória, sem terem que mudar filtros, sem terem que andar a navegar em várias páginas, ou a ler o relatório, que pode ser de texto. Portanto, é um dashboard. E, por último, temos o outro elemento, que é o scorecard, que o objetivo é providenciar um range relevante de informação financeira e não financeira que suporte decisões efetivas de management. Esta é a definição também de um scorecard. Obviamente, nós podemos inferir estas definições também a partir de um relatório, ou podemos a partir de um dashboard, mas o scorecard são mesmo aqueles KPIs estratégicos da empresa de alto nível, e também, quando eu digo um scorecard, é não só KPIs financeiros, vou passar para o próximo slide para vos explicar isto, que é, talvez aqui alguém já tenha ouvido falar da definição de um balance-at-scorecard. Ok? Vejo aí algumas cabeças a dizer que sim, vejo algumas cabeças a dizer que não. O que é que quer dizer um scorecard e um balance-at-scorecard? É porque é muito comum na gestão de empresa um foco muito forte por parte das diretrizes do CFO e na parte financeira, não é? Cash flows, o balanço, o P&L, e, portanto, há outras métricas que são importantes para a valorização de uma empresa e para realmente verificarmos o valor, o potencial de crescimento, é um dividend stock, é um growth stock, esse tipo de questões, em que um balance-at-scorecard foi criado exatamente para colmatar essa falha. E então um balance-at-scorecard tem essencialmente quatro partes, que é a parte financeira, os KPIs financeiros, muito direcionado ao shareholder, tem a parte de direcionamento ao cliente, o que é que está a acontecer relativamente à engariação de mais clientes, à perda de clientes ou engagement dos clientes, a parte de aprendizagem, como é que a organização está a evoluir de uma maneira sustentável, de uma maneira progressiva, e a parte também do próprio processo, do foco na evolução do processo da própria empresa, ok? E então um scorecard tem, poderá, e um balance-at-scorecard, nomeadamente, tem estes exemplos, e é isso que eu vou tentar montar hoje no Power BI Service, montar um balance-at-scorecard, uma parte dele, para vocês verem o exemplo, ok? Vamos então a isso, vamos tentar montar o nosso primeiro scorecard no Power BI Service. Logo à partida, quero esclarecer uma confusão, porque antes, esta feature do Power BI Gold, barra Power BI Scorecard, os dois nomes são válidos, era uma feature que era só premium, e neste momento é uma feature PRO, ok? Portanto, com uma licença PRO, com um premium, com um premium per user, vocês com todas elas têm acesso, portanto, a criar os vossos scorecards. Obviamente, se vocês estiverem num premium, e vocês criarem um scorecard e forem partilhar, podem partilhar com utilizadores free, se vocês estiverem num contexto Power BI Pro, podem criar como PRO, mas também só podem partilhar com outros utilizadores PROs, se o scorecard não estiver num ambiente premium, ok? PRO partilha com PRO, premium pode partilhar com utilizadores free. Deixo aqui o link, depois vocês quiserem ver mais detalhes relativamente ao licenciamento, têm aqui também esta questão. Mas o primeiro ponto é, Power BI Goals é uma feature PRO. Quais é que são os componentes do scorecard? Tem aqui várias coisas. O valor, o target, ou seja, como é que estamos e onde é que queremos chegar, quem é que é o owner desse KPI, qual é que é a data e qual é que é o status. E, portanto, isto é uma imagem exemplificativa dos componentes do scorecard. Vamos então à demo e vamos então criar o nosso scorecard. Para isso, nós vamos utilizar um report que eu tenho aqui no Power BI Desktop, um report tudo dados fictícios extremamente simples, em que vocês veem aqui um menu de navegação com nova feature também da navegação nativa. Vocês veem aqui alguns KPIs de alto nível, portanto, como o revenue, o revenue acumulativo durante o ano atual, o revenue em termos de target, alguma métrica de quantos clientes é que nós temos agora e qual a market share que nós temos no nosso mercado. Portanto, KPIs extremamente simples, mas só para dar uma ideia de um relatório que pudesse ter estes KPIs que fossem suportar depois da construção de um scorecard. Pronto, temos aqui algumas páginas, temos esta página principal e depois vamos ter aqui mais algumas outras páginas, por exemplo, uma análise de clientes, quantos clientes é que estamos a engariar novos, quantos é que estamos a perder cada um dos meses e como é que está a evolução cumulativa dos clientes. Tenho também aqui outra página que simplesmente tem tabelas ou matrizes para vermos também como é que é o comportamento dos scorecards a ligar-se depois a este tipo de visuais diferentes. Mas esta será a nossa página principal que nós vamos trabalhar a ligar com isto. Então, vamos então para o nosso Power BI Service. Já estou agora aqui no Service. Vocês conseguem ver, eu tenho aqui vários workspaces, a maior parte deles que eu tenho aqui são premium, mas efetivamente vocês veem aqui este do Goals não tem o símbolo do diamantezinho, não é? Não é premium, portanto é um workspace pro, e vocês têm a ver aqui, eu consigo criar aqui dentro, consigo tanto criar um report, como criar um scorecard, como criar um dashboard, tenho aqui os vários elementos possíveis para criar. Criar um scorecard é tão simples como eu não preciso, ou seja, não é o processo normal eu crio um relatório público para a Cloud, não. Criar um scorecard é, eu posso diretamente no Service, clico em novo e clico aqui nesta feature de scorecard. Ele vai nos pedir os elementos mesmo básicos, my first scorecard, por exemplo, uma descrição, e o sensitivity label, aqui no caso, vocês podem classificar, e qual o workspace onde ele vai ficar ou se eu criar um novo. Pronto, ele já tem um workspace e eu vou criar aqui. E a partir daqui tenho um pequeno guia que vai me tentar ajudar a definir o goal, dizer qual o valor inicial, o starting point, e depois o target. Pronto, estes são os elementos fundamentais de criar. Portanto, eu poderia começar agora a criar aqui o meu KPI do revenue year to date, clico enter e vou escolher a data de início, por exemplo, é um KPI que eu quero do início do ano até ao final do ano, vamos colocar aqui, e faço save e tenho o meu primeiro goal criado. Posso continuar por aqui fora e criar mais goals, ok? Portanto, é extremamente simples e já consigo ver neste painel os goals que eu estou a criar vão aparecendo aqui, numa lista, linha a linha, e em cima consigo logo ver alguns elementos como, por exemplo, uma visão sumária de quantos goals é que eu tenho e do estado de cada um deles. Para fazermos um fast forward e não começamos de zero a construir o scorecard, eu já tenho aqui, então, um, aqui no nosso workspace, tenho este balance de scorecard aqui já criado, vou abri-lo, e vocês veem aqui que já tenho alguns, por exemplo, da parte, pensando nas métricas típicas de um balance de scorecard, tenho alguns, por exemplo, eu quero ter aqui alguns na parte financeira, quero ter alguns aqui na parte do customer, do learning and growth e do internal business process. Eu posso criar grupos e expandi-los ou colapsá-los, por exemplo, no internal business process, no learning and growth, por exemplo, learning and growth, eu quero ter mais pessoas com o Power BI DA100 ou o PL300 agora, mais membros MVP, mais membros certificados com o Azure Solution Experts, ou seja, alguns exemplos que quero que a minha organização como empresa de consultoria evolua e tenha mais isto. Na parte cliente, quero, por exemplo, aumentar o meu número de clientes, quero ver quantos é que eu ganhei, quantos é que foram on-boarded, o meu churn, quero evitar perder clientes e na parte financeira ainda não tenho nada. Então é isso que vou fazer agora, que é, em vez de criar um novo KPI, um novo, dentro do meu scorecard, eu vou clicar aqui no Edit e posso ou criar um novo goal de raiz ou posso clicar aqui dentro deste Financial e posso criar um sub-goal. Ou seja, este é simplesmente um contentor onde eu posso ter um KPI mais a level ou um grupo e depois colocar outros lá dentro. Então, no caso aqui, já vos mostrei como é que criámos um goal e vou criar um sub-goal. E nós vamos criar aqui alguns. Por exemplo, na parte financeira, o Revenue Year-to-Date é um. Vou colocar aqui as datas, portanto, 1 de Janeiro até, vamos colocar aqui até 31 de Dezembro. Ok? Save. Vou criar, clico no Finance e crio mais um. Quero também, por exemplo, o meu Profit. O meu Profit Year-to-Date. É a mesma coisa. Vou clicar aqui também no dia 1 até dia 31. Ok? Eu podia criar aqui mais. Posso criar, por exemplo, do Ebitda. Vou criar só mais um. E vou clicar, vou criar aqui fora até. E este goal vai ser o meu Market Share. Ok? O meu Market Share em porcentagem. Vou também colocar desde 1 de Janeiro e vou colocar do Date até 31 de Dezembro. Ok? Aí está. No entanto, eu não o coloquei no sítio certo. Uma vantagem é que eu posso fazer o drag and drop e posso colocá-lo noutra parte. Ou seja, posso pegar neste Market Share e dizer, olha, isto está aqui dentro dos Financials ou não. Este aqui, por exemplo, está dentro do Customer e até posso colocá-lo noutro nível. Ou seja, dizer que isto é um grupo completamente separado, posso andar para o lado e neste momento ele já está ao mesmo nível que aqueles outros grupos. Ou seja, eu posso puxar aqui este Market Share, posso colocá-lo aqui dentro, puxo para o lado ou não. Portanto, extremamente flexível em termos da interface e já começa a ter alguns comportamentos superiores ao que podemos ter, por exemplo, na interface do, diretamente, se quiséssemos fazer isto num Excel, num PowerPoint ou num outro tipo de interface para criar um scorecard. Portanto, vou deixar aqui o Market Share, obviamente, está ligado com o cliente e vou deixá-lo aqui só por simplicidade para sabermos que são estes três que nós queremos começar aqui a trabalhar. Pronto, vamos então ao nosso Market Share e outra coisa, quando eu clico num deles é que eu posso começar, eu posso agora dizer quem é o responsável, ou seja, se eu editar isto, eu posso dizer eu sou o responsável, mas se eu clicar aqui e eu quiser adicionar qualquer outra pessoa que esteja dentro do meu Active Directory, dentro do meu Office, portanto, eu posso colocar aqui tem outro owner. Eu não vou fazer isso agora por razão de não mostrar aqui os e-mails também de outras pessoas, mas, portanto, poderia fazer o assign agora, posso colocar aqui para o Ricardo, poderia colocar para outra pessoa, portanto, que estivesse na minha organização e que seja o owner do Goal. A partir do momento que fazemos isso, essa pessoa pode fazer o que se chama de fazer check-ins no Goal. Portanto, eu tenho aqui, chegava aqui a Market Share e posso começar a fazer o que se chama um check-in. Um check-in é, numa determinada data, dizer qual é que é o valor. Por exemplo, vou dizer que eu tinha vindo aqui no dia 31 de janeiro e fazia um check-in vou colocar aqui 0.125 e já vejo criou aqui um data point essa mesma pessoa vinha aqui e fazia manualmente o owner fazia o check-in no mês de fevereiro dia 28 vamos colocar agora 0.131 e já começamos a ver o gráfico a ser criado essa pessoa fazia outro check-in no fim do mês está a fazer um check-in sempre nos feixes do mês 0.127 vamos criar aqui outro valor e vamos só criar aqui mais um ou dois para vocês verem a evolução e também para algumas propriedades que vão ser importantes portanto, no mês de Abril vamos criar aqui mais um ou dois check-ins vamos criar aqui um, dois, oito vamos criar aqui mais um só para vocês verem que o gráfico a variar no dia 7 por exemplo um, dois, nove e vamos voltar aqui a baixar o valor agora por exemplo no dia 10 pode ser no dia 10 e vamos colocar 0.128 ok pronto e vocês assim já estão a ver estes valores alguém manualmente pode estar que seja o owner do KPI dentro do scorecard pode atualizar manualmente estes valores e nós conseguimos ver aqui quando eu clico em cada um destes KPI's consigo ver os detalhes tenho aqui uma secção de história onde eu consigo ver todas as mudanças todas as variações em que data qual a variação percentual etc consigo ver eu poderia também colocar além disto por exemplo aqui eu colocava também um comentário quando eu fiz o check-in podia dizer going well posso colocar aqui um comentário e até se quisesse podia colocar aqui um status alterar aqui o status diz not started mas eu poderia colocar outro status pronto isto em termos de atualização manual do check-in o que é que está a acontecer vocês já começam a ver então neste momento já tem aqui um valor mas ele não está em porcentagem eu queria ver isto em porcentagem vou editar tem aqui o valor eu vou configurar que quero ver isto em porcentagem e dizer que o meu target é 0.1 é 3,5% vamos gravar acho que não fiz corretamente porcentagem porcentagem ok pronto e agora vocês estão a ver neste momento estamos em 12.8% versus 13.5% de target ou seja eu consigo ver agora uma uma tipo como se fosse uma sparkline um gráfico pequenino de sparkline consigo ver a evolução do meu KPI existe outras configurações que eu consigo fazer aqui se eu for editar que é vou aqui a market share e tenho aqui por exemplo algumas settings que é com que frequência é que eu quero monitorizar este KPI e aparece aqui se eu quero monitorizar isto diariamente semanalmente mensalmente etc o que é que isto quer dizer qual é a diferença se eu estiver aqui diariamente fazer aqui um track quer dizer como o gráfico vai ter aqui todos os data points que eu coloquei ali eu coloquei vários dias e ele vai segui-los a todos no entanto se eu editar isto e disser que eu quero fazer o tracking mensalmente e quero fazer isto no dia 31 do mês e ele até aparece a dizer ok nos meses que tiver menos dias que 31 vou fazer isto no último dia que é para já evitar aquela já estão a pensar na data de fevereiro portanto vai acontecer isso nos outros meses com 30 dias e eu vou dizer que eu quero fazer no último dia de cada mês vou fazer o track ok e neste momento não mudou nada mas eu vou fazer aqui um refresh e vocês estão a ver o meu gráfico já mudou ok porque isto agora está a fazer o que é neste momento no valor que mostra no scorecard não está a mostrar a evolução de um dia eu não me interessa tanto saber de um dia para o outro qual é que foi o day over day mas interessa-me saber se calhar o manto over manto ou seja na realidade esta propriedade que vocês alteraram simplesmente modifica o seguimento aqui neste scorecard não muda nada a nível do dataset só muda a visualização e o termo comparativo que vocês estão a fazer aqui dentro do scorecard portanto isto era um dos pontos importantes e queríamos mostrar portanto todas estas hipóteses que nós temos aqui de fazer o seguimento até agora nós só fizemos ou seja podemos alocar alguém como o owner de um KPI e podem manualmente ir fazendo a atualização dos valores nós obviamente somos pessoal que quer desenvolver isto em condições quer desenvolver isto de uma pessoa automatizada quer criar as condições para isso portanto como é que nós faríamos isso então num KPI por exemplo no revenue eu vou agora conectar isto a um relatório que foi aquele relatório que eu vos mostrei há bocado quero conectar diretamente o meu valor do revenue faço connect to data e ele mostra-me eu posso fazer um cert de todos os relatórios que eu tenho acesso que são partilhados comigo ou dos últimos que até eu interagi recentemente encontro aqui aquele meu relatório que eu mencionei há pouco faço next e ele automaticamente abre-me a navegação do report dentro do navegador do Power BI Service e eu posso clicar em qualquer dos elementos visuais que tenho dentro do relatório para conectar o valor que eu quero no scorecard a um valor do relatório por exemplo eu queria o revenue year to date eu tenho aqui o card o visual de card está aqui o meu revenue to date quando eu clico ele pergunta a este valor que queres tem o filtro tem os anos 2021-2022 e o valor atual é 27 milhões obviamente tem dados de 2021-2022 mas como a fórmula do DAX é year to date portanto estando em 2022 só mostra o cumulativo desde janeiro até agora eu sei isto portanto estamos ok e vou fazer o connect e buscar o meu valor ok 27 27 milhões que neste momento tem eu poderia fazer um update da ligação se eu quisesse conectar a outro sítio ou se modificar o meu target também eu posso modificá-lo aqui vamos dizer por exemplo que eu tinha um target de 30 milhões eu vou colocar aqui o target manualmente ainda não vou automatizar o target que eu quero vos mostrar antes de automatizar outra feature mas vocês já veem estou em 27 de 30 ok vamos fazer aqui uma coisa que é eu vou editar este goal e agora aqui no nosso goal quero fazer aqui uma coisa que vamos criar aqui eu poderia modificar manualmente o status estou 27 de 30 obviamente estou atrás mas eu não quero fazer isto manualmente eu quero fazer isto automaticamente então o que eu posso criar é regras de acordo com a evolução comparativa destes dois valores eu automaticamente crie o status correto por exemplo tem aqui um quem já criou condições if portanto eu mesmo no SQL é totalmente intuitivo este tipo de formulário portanto vou criar aqui uma nova regra e se o meu valor estiver acima de 100% do target então eu quero dizer que estou on track outra regra posso criar mais condições que é por exemplo criar aqui a outra condição que é a data também ou seja tem que ser uma condição end eu posso criar ou então posso criar outra regra que se o valor se eu estiver a 90% do target eu vou dizer que o meu status mesmo assim está at risk se eu estiver de 90 até 100 e se não estou behind aberdio não estou behind vou gravar ok vamos ver o que aconteceu portanto neste momento já gravei e estão a ver que ele diz que estou at risk porque eu estou a 27 de 30 se eu dissesse que o meu target era 31 vamos experimentar aqui vou gravar ele diz que estou behind ok portanto neste momento estou a 27 de 31 estou behind eu agora vou editar até vou conectar diretamente ao meu relatório vou conectar ao card que eu tenho lá com o meu target real que é de 23 milhões parece que eu estou bastante bem e ao ligá-lo e fazer o save neste momento estão a ver ele diz que estou em 27 de 23.85 estou on track portanto está tudo bem aqui ok pronto se alguém tiver alguma dúvida até agora façam favor coloquem no chat levantem a mão e ou eu o Ricardo nós ajudamos até agora alguma dúvida vejam as cabeças a dizer que não vejam alguém a levantar a mão estejam à vontade ou o Pedro sim Ricardo eu tenho uma questão que eu penso que será mais ou menos abrangente a todos os presentes mas que queria deixar dar a resposta da forma no momento que achas adequado que é as formas sempre de automatizar isto tipo por exemplo eu posso ler os objetivos de um Excel e por outro isto no lado dos objetivos e do lado dos valores existentes se existe alguma forma digamos mais direta ou mais objetiva de fazer o transporte por exemplo de um valor de vendas para o balance scorecard ok mas eu só queria levantar aqui a lebre e agora deixo-te expor os pontos da forma que achares mais adequada é uma boa questão porque por exemplo muitas das vezes teremos os targets num outro local e não no próprio relatório como neste relatório por uma questão de simplicidade tem aqui as duas coisas e nós podemos é essa vantagem nós podemos ligar a quantos relatórios nós quisermos o mesmo scorecard ou seja eu se quiser por exemplo eu publico um relatório publico um relatório ligado a um Excel com os targets para o ano destes KPIs e ligo-me lá e vou um a um automatizar e ligar lá ok o que é importante é que vai haver algumas considerações que é é isso que vamos falar agora no próximo ponto que é nós temos aqui eu até agora liguei a um KPI que amanhã o revenue year to date e o target vão mudar ou seja eu tenho targets cumulativos dia a dia que têm a sazonalidade e tenho também o valor todos os dias que este relatório é automatizado o scorecard também atualiza com o valor não há problema mas e se for um valor que eu vou seguindo dia a dia que seja uma soma o que é que ia acontecer aqui e então é isso que vamos tentar fazer aqui por exemplo no market share eu fiz aqueles check-ins todos há bocado mas eu agora vou mesmo tentar ligar isto aos dados ou seja eu vou aqui por exemplo ao meu target e vou tentar me ligar aqui ao relatório e agora se eu clicar aqui no market share eu quero seguir este valor dia a dia mas no entanto ele só está a mostrar o valor atual mas eu quero conseguir ver neste scorecard a evolução do ano todo aqui não consigo deixem-me ver aqui tenho aqui outra página do relatório só que esta página do relatório tem um pequeno problema que eu vos vou mostrar aqui mesmo no desktop alguém ao construir o relatório criou uma feature que é interessante que é com os bookmarks por exemplo eu clico aqui no revenue e tenho o gráfico do revenue e do target mas clico aqui no KPI do average market share vocês vão ver que tem aqui como se fosse um botão transparente aqui por cima e isso muda-me ou seja muda-me o visual é muito comum é uma técnica não é de Power BI porque quem quer por exemplo mudar dentro de uma tabela para um gráfico ou mesmo o próprio visual mudar o que é que está lá alguém fez isto só que no entanto se eu for ali ao meu relatório eu não consigo eu clico aqui mas não consigo depois clicar aqui no objeto porque ele está aqui por trás ok portanto é uma das considerações a ter é efetivamente eu preciso conseguir clicar no objeto ou em algum sítio que tenha o valor senão não consigo ligar o scorecard lá portanto é preciso conseguir seja no cantinho às vezes já vi pessoas que deixam aqui um espaço no cantinho para se conseguir clicar lá é uma possibilidade no entanto pronto ok eu estou aqui e quero me ligar ao market share mais interessante ou seja o meu gráfico aqui em baixo mudou então eu posso clicar no outro gráfico que eu tenho aqui em baixo e está lá o valor tanto o market share target como tem o market share pronto deixa-me saber qual é que eu estava aqui a tentar me ligar é o valor do target ok vamos lá ligar ao target ok vamos então para aqui eu estou aqui no market share e tenho aqui o gráfico que eu quero só que no entanto eu queria me ligar a todos os data points não me queria ligar só ao valor atual então o que é que eu posso fazer mais um pequeno truque clico aqui no visual expando até ao nível da data e agora se eu clicar aqui e voltar a clicar no valor apareceu uma diferença que é eu agora tenho uma hipótese de track all data in this time series e não só o valor atual ou seja eu posso imaginem que eu estava a fazer atualizações manuais ao scorecard alguém estava a fazer aqueles check-ins que eu me fiz no início e agora eu quero ir buscar todos os data points que eu tenho para trás eu consigo fazer isso com esta feature que é eu expando o meu visual até à data e faço track all data in this time series eu faço uma connect vocês já vão ver vou fazer a mesma coisa aqui no valor atual agora aqui está ele vou expandir aqui clico aqui e track all data no meu market share não no target portanto track all data in this time series vou fazer isto conect ok save e agora o que é que aconteceu vocês já vão ver ora acho que aconteceu alguma coisa que não era suposto mas já vamos fazer outra vez update connection ora button bookmarks vamos expandir aqui eu acho que não cliquei no data point certo vou clicar aqui track all data in this in this tem aqui track all data in this time series pronto é isto que nós queremos quero fazer aqui um connect ele agora está a puxar aqui os data points ok agora já está correto e então vocês estão a ver ou seja eu não tinha o histórico e de repente ao fazer track all data fui buscar todos os valores que eu tinha dos dias todos numa scorecard ou seja o que é que isto permite eu podia ter começado manualmente ok ainda não tenho o relatório pronto ou qualquer coisa posso começar manualmente alguém ou owner a fazer check-ins e a manter o valor atualizado e quando eu tenho o meu relatório pronto que tenho o histórico todo do ano passado deste ano posso me ligar e buscar outra vez a história toda e atualizar isso portanto tenho aqui consigo ver o valor atual caso eu quisesse desligar eu tenho aqui a hipótese também de fazer aqui um disconnect value tanto para o target como para o próprio valor portanto poderia voltar a desligar isto e ligar a outro sítio tenho essa hipótese também de fazer ok portanto para o market share conseguimos arranjar aqui um workaround e uma solução para ligar isto no entanto para o profit temos aqui um problema que é eu não tenho em nenhum lado do relatório disponível o KPI do profit no entanto eu sei que no meu dataset eu tenho aqui algures onde é que está estão a ver tenho aqui o profit tenho aqui o profit e o profit e o artudate pronto uma hipótese que nós podemos fazer também aqui eu vou aqui às minhas opções do Power BI Desktop e imaginem que eu tinha a possibilidade portanto de os utilizadores a opção a famosa opção de personalized visuals vamos experimentar isto então eu vou ativar a opção de personalização de visuais para os utilizadores no Power BI Service tenho que gravar vou fazer o meu publish do meu relatório outra vez vou publicar para o workspace the goals ok vou substituir ok got it pronto vamos voltar então lá ao service e agora neste profit ter-to-date eu vou tentar então ligar isto vamos buscar o valor corrente vou tentar popular este valor aqui ok então eu sei que por exemplo aqui tem o revenue e agora estão a ver eu já tenho aqui o botãozinho personalized as visual ou seja vamos então experimentar agora o seguinte eu vou clicar no personalized eu agora não quero ter o revenue quero é ter o meu profit pronto coloquei aqui o profit e em vez do revenue target quero ter o meu profit year-to-date target portanto eu personalizei o visual agora portanto eu posso se quiser até expandir isto para a data aquela mesma técnica que eu mostrei clico aqui e agora consigo ir buscar o meu profit year-to-date tem aqui o valor track all data in this time series e conecte e ele agora vai buscar todos os valores portanto estão a ver que eu consigo obviamente aqui o caso não é o melhor porque isto convém só fazer num ano e no caso aqui ir buscar o year-to-date mas chico o exemplo que eu quero dizer é que mesmo que vocês não tenham diretamente no relatório desde que estejam no dataset e vocês tiverem esta hipótese de personalizar pode ser outra opção interessante de vocês conseguirem colocar aqui a ligação no vosso relatório portanto ponto a reter daqui vocês para ligar o scorecard ao relatório não basta que ele esteja no dataset precisam de conseguir clicar de alguma maneira no elemento que vocês querem ligar ao vosso scorecard pronto vamos então aqui desta primeira parte da demo já falamos aqui dos pontos principais quero mostrar aqui vou voltar ainda ao service quero mostrar aqui mais uma coisa vamos dizer que eu queria ligar aqui outro dos meus KPIs eu vou editar aqui um dummy qualquer conecto isto vou só pegar e mostrar-vos só como é que é o comportamento de mais alguns dos visuais eu vou tentar ligar então criar um KPIs novo e queria-me ligar a diferentes tipos de visuais por exemplo tenho esta página aqui que simplesmente tem as que é tabelas exatamente pronto vocês conseguem ver aqui que tenho uma isto é uma tabela isto é uma matriz se eu clicar aqui isto aqui é o multi-row card portanto se eu clicar aqui no multi-row card eu tenho a opção de me ligar a qualquer das métricas que está lá portanto espetacular perfeito antes isto foi uma evolução no início não era assim na primeira versão do Power BI Goals mas agora é possível ligar-me a qualquer uma delas outra coisa que é possível é na minha portanto eu tenho aqui várias métricas uma coluna por cada métrica e tenho aqui o ano e o mês se eu clicar aqui nesta tabela eu consigo efetivamente ou seja ele está a escolher o filtro portanto eu cliquei nesta linha que é o mês 2021-2 ou seja ele está a passar este filtro aqui e depois a perguntar-me qual dos KPIs que eu quero portanto o que importa é reter é eu tenho que clicar não é no sítio correto que é para garantir que os filtros que eu desejo são passados seja através da seleção num filtro no próprio filter panel se eu quisesse poder ir aqui e filtrar aqui o year month por algum valor ou então por exemplo vou aqui esta matriz e se eu clicar aqui ano 2022 e agora posso escolher para o ano 2022 eu quero seguir por exemplo o meu profit year to date ok portanto em termos do multicard do multicard da tabela e da matriz o que importa retenham isto é eu preciso que no meu relatório eu consiga chegar à métrica e ao contexto de filtros que eu preciso passar para o valor que eu tenho no meu scorecard pronto voltando então aqui às considerações portanto pontos a reter é que é importante o tipo de chart que vocês têm lá exatamente por causa desta questão de como é que vocês têm as linhas e as colunas por exemplo numa tabela ou numa matriz que é para vocês conseguirem clicar exatamente no elemento que vocês têm a parte do report tile placement é aquele exemplo que eu vos mostrei também se eu não conseguir clicar na tile ou ir buscar de alguma maneira noutrovisual não consigo ligar portanto preciso de ter essa opção ou seja é importante também de terem o acesso à granularidade da data se quiserem buscar todos os data points ou seja todos os dias da atualização do valor precisam também de ter esse acesso aquele exemplo que eu mostrei a expandir também até à data outra coisa interessante é quando o KPI mais é melhor ou menos é melhor vamos dizer que tem um KPI que é de compliance que vocês querem atingir 98% portanto poderiam dizer o percentage compliant ou percentage non compliance que é 2% então o que é que acontece é mais simples monitorizar o KPI que evolui positivamente ou seja dizer que 98.5 estamos melhor do que o target 98 do que dizer portanto naquelas evoluções mês a mês dizer que nós descemos por exemplo 10% estávamos em 2% de non compliance e descemos 10% e passamos para 1.8% ou seja esse tipo de comportamento e dizer se mais é melhor ou seja é mais fácil e intuitivo ter o KPI que evolui positivamente do que o KPI que ter um número mais baixo é melhor é só uma recomendação que é mais simples e intuitivo porque não está totalmente intuitiva a outro tipo de feature a parte de personalização de visuais também já vos mostrei porque é que pode ser importante falta vos mostrar uma outra coisa que é a parte do scorecard refresh vou voltar lá outra vez ao service e então o que é importante vocês saberem também é que neste workspace eu tenho então o scorecard e ele por trás quando eu criei este scorecard ele criou um artefacto que é um dataset ele está aqui o balançado de scorecard dataset este balançado de scorecard dataset eu posso ir por exemplo vou aqui às propriedades comuns deste dataset e este dataset foi configurado por mim schedule refresh ou seja ele neste momento eu configurei eu quero que ele atualize todos os dias quer dizer que todas as métricas que ele está ali ligado todos os dias ele vai portanto buscar o valor atual e armazenar neste dataset no entanto eu não preciso de uma ligação à gateway não preciso de uma gateway para fazer isto apesar daqueles relatórios todos um ou mais relatórios eu posso ligar quando se eu quiser de terem quantas data sources fossem necessárias o que acontece é o próprio dataset pelo data lineage já está a fazer o próprio refresh e eu não necessito de autorizar o acesso individual porque ele nativamente já faz isso não necessita de uma gateway específica para este dataset portanto desde que ele esteja atualizado eu consigo fazer isto outra coisa aqui também é que se alguém quiser construir um relatório em cima deste scorecard eu poderia criar um novo relatório aqui create from scratch clico aqui e vocês estão a ver eu tenho aqui os meus goals em vez de ser o próprio scorecard podia criar um relatório que replica a mesma coisa que eu tenho com o scorecard que é vou buscar com aquele dataset qual é o nome do meu goal e qual é que é o valor pronto vocês já estão a ver aqui por exemplo o número de MVP team members o número de customers e eu conseguia meter aqui mais propriedades vocês têm aqui um dataset com os as dimensões e os factos relativos que nós temos neste dataset e conseguiam construir o vosso próprio relatório específico eu vou anular aqui não quero fazer isto voltando ao balance do scorecard uma outra coisa que eu vos quero mostrar é depois para estes visuais que vocês conectaram a cada um dos KPIs vocês a qualquer momento imaginem alguém estava a analisar o scorecard e poderia por exemplo tem aqui este market share que está ligado eu posso clicar aqui tem este botão de ir ao relatório que está a alimentar subjacivamente o próprio scorecard e podia clicar aqui para navegar diretamente para o relatório e ver mais qualquer detalhe ou seja aquela vista começar no topo e poder ir até ao detalhe se necessário pronto consigo fazer isso também voltando a nossa apresentação já vimos então estas considerações todas temos mais uma outra feature que eu vos quero mostrar que é customizar colunas roles vocês podem utilizar no mobile também eu não vou vos poder mostrar aqui não tenho uma boa configuração para vos mostrar isso mas se vocês abrirem a aplicação Power BI Mobile é a mesma coisa que irem abrir um relatório ou um agora estou-me esquecido um dashboard e portanto é a mesma coisa abrem também os Power BI Goals vocês podem também então vamos mostrar estas propriedades de customização por exemplo eu tenho aqui o meu scorecard e posso editá-lo clico aqui nesta drop-down e tenho aqui column settings é uma feature muito simples que eu se não me interessar ver por exemplo aquela barra do progresso aquele gráfico eu posso clicar aqui e estão a ver o progresso desapareceu portanto eu posso customizar esta propriedade vou voltar a ativá-la pronto isto é uma das coisas que eu posso fazer outra coisa também que posso fazer imaginem este tenho um scorecard e depois eu queria dar permissões diferentes aos diferentes grupos ao finance a umas pessoas à parte de customer a outras pessoas então posso ir aqui a esta rodinha tentada e na parte de permissões eu posso editar aqui posso criar um role e por exemplo este role é o role de finance e então este role vou dizer que simplesmente portanto este grupo estão a ver agora o set for all é para dar a mesma propriedade a todos os sub goals deste grupo e posso dizer agora quem é que são os membros que têm acesso a este grupo finance ok portanto tem outra maneira de segregar também aqui as propriedades e as permissões dentro do próprio scorecard portanto voltando à apresentação o que é que eu tenho mais para vos mostrar tem a parte do Power BI Desktop Goals Visual e é se eu criar aqui no meu relatório uma página nova eu também tenho um Custom Visual vocês têm aqui que é este aqui do Goals eu posso clicar aqui e posso num Power BI Report ligar-me a um scorecard ou até criar um novo por exemplo eu posso me ligar a este Balanced Scorecard e neste momento já está ok pronto tenho aqui um relatório com o próprio Power BI Scorecard Embedded e agora poderia publicar isto como relatório qual é que é a grande vantagem eu acho que não há assim tão grandes vantagens mas há uma ou outra coisa que nós podemos fazer aqui nas propriedades que é por exemplo se eu quiser mudar a cor do background para outra coisa posso por exemplo facilmente mudar aqui essas propriedades se vocês quiserem tirar por exemplo os headers aqui estes headers estão aqui posso tirá-los tirar o header geral posso fazer algumas customizações mais é só portanto vocês estarem cientes também que têm esta opção caso quisessem publicar o scorecard ou até mais do que um dentro do meu relatório poderiam também fazer essa opção estratégia de implementação importante também de vos dizer que é como é que vocês conseguem se calhar há vários scorecards na vossa organização mas as pessoas não sabem que existem esta feature possível de fazer isto no Power BI e andam a atualizar powerpoints e é que seis like crazy e então como é que pode ser esta estratégia de implementação uma primeira coisa importante de fazer é que as pessoas estarem cientes que é possível criar agora diretamente os scorecards no Power BI com várias possibilidades portanto o primeiro passo é a sensibilização e o awareness dentro da organização o segundo passo que é muito interessante é que mesmo não tendo o relatório que pode sustentar o valor do KPI certeza que se aquilo está num scorecard de um COO por exemplo um CEO obviamente alguém algum analista alguém está a fazer aquilo e está a ir buscar os dados a recolher os dados para alimentar aquilo portanto por que não colocar isso diretamente ok alguém cria a visão um workshop de estratégia cria uma visão fazem uma lista de todos os KPIs estratégicos que a empresa está a monitorizar e qual é o responsável do departamento que vai fazer o tracking uma ou mais pessoas de cada um dos KPIs e depois a seguir pode fazer o assign e cada pessoa pode vir fazer os check-ins como eu fiz no início atualizar os valores manualmente etc e também ser o responsável da iniciativa que é vamos agora tentar fazer o passo 3 que é automatização de cada owner ou seja vamos criar as iniciativas esta é a nossa estratégia esta é a nossa visão estes são os owners e vamos agora portanto implementar os relatórios que faltam para sustentar e para podermos ligar e automatizar aquele scorecard portanto o passo 3 é parte da automatização de cada owner passo importante o passo 4 é o ownership que é depois no Power BI eu tenho também uma página personalizada que é se eu tiver mais do que um scorecard que eu estou alocado eu consigo ver todos os golos do qual eu sou owner eu vou voltar lá outra vez ao Power BI Service e por exemplo se eu for à minha landing page vamos ver eu tenho aqui na parte dos golos clico aqui vocês veem na minha landing page eu tenho aqui alguns dos golos do qual eu sou owner e que eu estou a fazer o seguimento portanto tenho esta minha página e consigo ver vários dos meus dos meus KPIs que eu estou a seguir e do qual eu sou responsável e consigo ver a evolução dos mesmos ok portanto algo que é bastante interessante também cada pessoa depois de ser o owner tem esta visão como recursos para vocês estudarem mais portanto como eu disse algumas sessões mas não são assim tantas e falam principalmente das features que eu vos mostrei aqui e que estão na própria documentação da Microsoft eu vou abrir aqui também para vos mostrar portanto se vocês forem a esta página da Microsoft Get Started With Goals vocês têm lá a documentação dos Goals eu mostrei-vos quase tudo do que está aqui só um ponto ou dois que não vos mostrei que vou mencionar que é a parte da integração com o Power Automate relativamente ao Goals que é quando acontece alguma ação vocês podem automatizar o refresh de um dataset ou o refresh portanto do Scorecard ou de uma métrica é possível fazer esta integração se vocês clicarem aqui nessa página tem aqui alguns exemplos outra coisa também é se vocês naquele dataset que sustenta o Scorecard se vocês quiserem que mais alguém construa um relatório em cima dele ou que construa o Scorecard em cima do dataset vocês precisam de que o vosso relatório tenha Build Permissions Enabled vocês sabem o que é Build Permissions Enabled mas vocês quando partilham posso ir aqui por exemplo se forem vamos aqui ao nosso Workspace e se vocês se eu chegar aqui a este Scorecard e quiser fazer aqui o Share e vou colocar aqui alguns nomes vocês têm aqui este setting que é Allow Recipients to Build Content with the Data Associated with this dataset portanto se quiserem que mais alguém construa a partir disto vocês precisam que estas Build Permissions estejam ativas quando vocês fazem a partilha com uma pessoa individual ou com um grupo do Active Directory portanto documentação essencial é esta página vocês é só fazerem a pesquisa e Power BI Goals Getting Started e tem um descritivo com várias das coisas que nós falamos Obrigado a todos espero que tenham gostado meio dia estamos mesmo na hora para deixar aqui algum tempo para perguntas caso vocês tenham deixo aqui os meus contactos também espero que vocês tenham gostado da sessão e que tenha trazido mais algum detalhe técnico não só das features mas algumas coisas que vos tenham colocado a pensar do que é que é necessário fazer e de como é que isto pode ser útil e fechamos agora aqui com uns minutinhos para perguntas que vocês têm obrigado a todos nós temos aqui uma questão do Tiago Silva Tiago eu até sugeria ativa o teu microfone e coloca a questão ok ok em primeiro lugar para banizar aqui o pé da tua apresentação eu pessoalmente achei mesmo muito útil agora aqui a minha questão era naquela parte do em que tu personalizaste o report para conseguires ajustar melhor o goal se essa personalização que tu fazes tem apenas impacto nesse caso de uso ou se também altera o relatório publicado? ok é uma boa questão portanto vamos dizer que o relatório tinha a opção de personalização ativa ou e depois ainda possível ou seja o criador do relatório tinha várias opções se sabe que alguém vai se ligar e criar um scorecard e que sabe que o key stakeholder é uma pessoa de top management normalmente não vai ter muita dificuldade em criar algum tipo de visual dentro do próprio relatório ou um visual ligado ao dataset que possa sustentar isso portanto isto é só uma opção mas eu penso que não será a mais normal no entanto o que é que acontece quando nós ativamos no relatório como um todo a parte de personalizar visuais nós depois temos várias hipóteses que é ou o personalized visual está ativo por defeito e todos os visuais têm essa hipótese ou podemos bloquear alguns visuais e dizer que só num ou no outro é que queremos que aquilo esteja ativo ok portanto temos todas essas hipóteses de permitir a criação ou seja se alguém nos fizesse um pedido olha eu queria me ligar a este capapia que está na dataset ou precisava de um relatório ou precisava de algum sítio algum visual único que permite basta que eu tenha um desde que eu tenha um que tenha o tipo de que tenha por exemplo uma linha de tempo se eu quiser fazer o tracking de all data points ou basta que eu tenha um visual de card que eu possa personalizar e me ligar ao KPI certo se eu quiser fazer um tracking de um year to date eu aplico filtros em alguma parte do relatório e depois posso me ligar diretamente ao card ok ok já agora se puder colocar a tua pergunta que depois entretanto me surgiu era apenas é possível ligar-nos a páginas que estão unhide ou às páginas que estão escondidas também é possível ligar ou não é? nas páginas ou seja a navegação quando eu me estou a tentar ligar a um componente do relator de Power BI é exatamente a mesma que eu tenho como utilizador final com as promissões que eu tenho portanto se eu não consigo ver a página eu não consigo chegar lá se tiver algum botão que me permita ir, navegar com o bookmark para uma página escondida e depois me ligar aí eu já consigo ah ok ok muito obrigado está bem Pedro ah temos aqui a Joana quer colocar uma questão força não é possível ligar diretamente aos datasets que estão nos relatórios só dá para ir através de de visuals e de expandir e esse tipo de coisas não posso é porque se eu não conheço bem os dashboards eu nem sei bem onde é que é que é de procurar e às vezes são tantos visuals se eu for direto aos datasets eu pelo menos oriento-me melhor não dá ou seja na realidade não nesta feature ou seja para ligar diretamente temos de ligar via um relatório e intrinsecamente estamos a ligar ao dataset portanto é uma questão de ver qual é que é a melhor solução para chegar lá o mais facilmente possível e depois acontece aquilo que eu mostrei que é na realidade é construído dentro do Scorecard é construído um único dataset que tem uma síntese basicamente uma expressão para cada uma das métricas para calcular o valor de cada um dos data points dia a dia ou no ciclo que eu permiti para que eu quis fazer a atualização fazer o seguimento está bom obrigada Pedro parabéns foi espetacular obrigada obrigado Júnior está bem Pedro acho que para já não há mais questões eram só mesmo essas duas pronto então partilhamos aqui os nossos links não é Ricardo vou partilhar aqui vou partilhar aqui o link dos sessionais mais uma vez que se quiserem sobreter aí alguma alguma sessão não hesitem coloquem aí a vossa submissão e nós entramos em contacto para tentar fazer acontecer vejam qual é a melhor localização ou a melhor data possível para vocês e submetam era muito interessante ter aí mais pessoas e temos aí também o form de feedback não é Ricardo? exatamente exatamente vou ver aqui copiar o link copiar e acho que já vou conseguir ok ups tá já está aqui a seguir ao teu perfeito pronto se tiverem mais alguma questão não hesitem ou depois que os meus contactos também estejam à vontade se não obrigado a todos espero que tenham gostado e boa construção de scorecards e de reportes e das esportes exato entretanto a sessão está a ser gravada e nos próximos dias vai ser partilhada no YouTube ok bem então um bom dia a todos fiquem bem Pedro podes continuar a mudar umas fraldazinhas estou pronto estás pronto para isso pronto para essa guerra e e até à próxima obrigado a todos e até a sessão de maio até à sessão de maio muito obrigada até à próxima adeus até à próxima até à próxima tchau tchau tchau